Vou cortar a palminha aqui Beber uma dozinha de pano aqui Eita pai Tu tá doido, é? Tô na hora, filho Sem cortar a palminha não Ué, sei lá Ô pai, tá caindo a palma todinha Não, põe a palma aí, filha Bora Acorda uma palminha Não, eu tô comendo Não me deixa de sangue ignorante Bicho, sangue ignorante Você não tá vendo que eu tô cortando? Tá fazendo o que por aqui? Ah, o Jotinho por aí O senhor tá cortando essa palma aí Que bicho que é que o senhor tem? Você Você é o bicho que vai comer essa palma Diz de ser ignorante Eu tava ruim ignorante Você não tá vendo que eu tenho meus bois ali E, e, e o senhor não viu o Zefa mais não por aí? Ô, quero nem saber do Zefa Por que você tá perguntando? Posso perguntar não é? Pode não O bicho tá todo ruim ignorante Cando 200 cânions Cando 200 cânions É, ele tá bem A gente embora Vou rola ali Depois Se a gente faz O que é que tu tá fazendo por aqui, Zé? Isso não é feira Eu não me enganei muito bem, eu não, naquele convite Um pouco chato, danado, misturado Eu vim atrás de novo pra ver você, deixa eu morar na Oceania Aceita não, vai atrás de Zé Não, eu não quero aquele, ele mais não, ele que tá aí Vai lá, vai atrás dele, eu não quero você mais não Eu não quero você nem tudo que me der, chega, chega Ô pai, vai se embora, eu não quero mais você, Zé, eu vou querer a minha mãe Vai se embora Vou não Vai se embora, eu vou ficar, é mais minha mãe Por que tu não quer mais aceitar? Porque eu não quero Eu vou pensar, agora eu vou começar logo trabalhando Mais Vamos ver essa coisa de palma ali Agora eu vou deixar isso aí Oxa! Eu vou deixar isso aí, vamos aqui Nossa merda Legal! Tá aberto! Tá aberto de mangelada Agora deu bomba tá estudo Agora de tratá Vai lá, bora cacar, bora, bora Minha escorte tá toda entrevada Vai cacar, bora, bora Vai cacar, bora, bora Vai pegar espinho, velhinho Pega espinho não, rapaz Ah, não é a sua que vai pegar Bora, bora, cuide, cacar ligeiro Bora, só bate um pouquinho Caca o resto Bora, bora Calma Ah, cheio, mané, o que foi isso aí? Esse acaba curioso, só vinha só olhar pra Zé, não foi? Eu não, não Foi não Olha pra isso, só vinha só olhar pra Zé O que foi isso aí, rapaz Cê não tá vendo não, que a chama caiu Cê não tá vendo não, tá cego? Tô, tá cego de um oito Bora, bora Passa pro lado de lá, Zé É melhor tu passar aí, outro Ai, ai Ui, Zé Calma Bora, Zé Bora Bota as costas Bota na cabeça Vai, mas tu deixa a senhora botar, mané Tô pensando ali Eu tô falando ela de empregada e disse que eu ia pensar, mas não vai aceitá-la não Bora, Zé Bora, Zé Cuide Bota pra mim pra ele, bora É, mané Esse bom é barato Tu bota mesmo eu pra vir colocar a palma Essa merda lá é brava Após, vinha e botava Porque tu não vinha se botar tudo nem arrochado Cude Cude Você não quer botar? Hã? Eu quero que você não aceite De tanto que eu trabalhei E você não vai mais aceitar Bora, cuide Pronto, agora eu derramei toda Oê Tu não vai pra cima de eu não Terminei Hã? Põe pra meu pé de coxa Ô, mané Terminei, toma E agora, vamos aceitar? Vou não, eu só vi você de empregada Bora, não vai aceitar não Mas, peraí Você só me fez de empregada? Você só me fez de empregada Sai daqui Oi Eu vou pegar ele Você vai me pegar Já deu pra eu cair Ó Passa embora, Passa embora Leia pra sua filha também Bora, Passa embora Calma, você vai fazer a manhã agora Passa embora, minha empregada Empregada, empregada, empregada é você